Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. O que eu vou te ensinar aqui, nem curso pago vai te ensinar. O que você acha de criar aqui com o Elementor Pro um formulário com nome, e-mail e mensagem. E quando a pessoa enviar, ele ser redirecionado para uma página de obrigado. E nessa página você conseguir recuperar as informações que foram inseridas no formulário e exibi-las aqui no texto de forma dinâmica. Bom, é exatamente isso que eu vou te ensinar. Vem comigo para você aprender passo a passo. Olá, meu nome é Mezac Mota e hoje eu quero te ensinar exatamente isso que eu te mostrei aqui, que é bastante avançado, tá? Então, fica comigo, preste bastante atenção, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber notificações. E também entra no grupo Telegram, que eu sempre posto 2 a 3 vídeos aqui no canal e você não perde nenhum com vídeos desse nível aqui para você ter uma ideia. Bom, a ideia é essa, tá? É uma coisa bem avançada, nós vamos mexer com o parâmetro de URL e também com o tag dinâmica do Elementor Pro. Eu vou utilizar o Elementor Pro, obviamente, e se você não tem, não fecha o vídeo. Fica até o final para você entender o poder que tem essa ferramenta. Se você gostar, você pode estar adquirindo, eu vou deixar o link com desconto na descrição. E se você já tem, vem comigo para o passo a passo. Para você ver como é que funciona, olha só, eu vou colocar aqui o nome, nome de exemplo, aqui o e-mail, e-mail, arroba exemplo, ponto com e mensagem, tá? Mensagem exemplo. Quando a pessoa envia, ele é redirecionado automaticamente, olha só, e tem um obrigado. Nesse obrigado, tem um nome de exemplo que você colocou no formulário aqui, certo? Aí você põe o texto que você quiser, você pode entrar em contato conosco, você receberá as informações no e-mail, e aqui tem o e-mail exemplo que a pessoa colocou aqui. E olha só, mais informações, acessa o nosso site. A pessoa clicar aqui, vai para o site. Então é isso que eu vou te ensinar hoje, preste bastante atenção. E se você já gostou, tá, desse nível aqui de informação, eu peço que você deixe o like, tá? Se no final eu não te surpreender, você tira o like, eu tenho certeza que vai permanecer o like nesse vídeo. Bom, eu vou criar aqui do zero, para a gente não gastar muito tempo, né? Como é avançado, eu não preciso ensinar coisas pequenas, né? Como design, como ficar colocando página, etc. Vamos lá, Ctrl E, e vou colocar novo. E nós vamos adicionar uma nova página, vou segurar Ctrl aqui, ó, nova página. E nessa página, eu vou colocar um nome. Eu vou primeiro, né, colocar aqui Elementor Canvas, para abrir toda a tela, né? Pronto. Vou vir aqui na engrenagem e vou colocar o nome dela. Eu vou colocar formulário, aula, parâmetros. Vou colocar mais ou menos assim. Eu vou publicar. E aqui eu vou adicionar o meu formulário. Eu não vou criar do zero, eu vou pegar um modelo aqui nos blocos. Contato. Vou pegar qualquer modelo. Vou pegar o modelo que eu estava usando, para a gente não ter descontinuidade. Eu vou inserir aqui. Pronto. Eu só vou editar aqui essa seção. Vou vir aqui no estilo e vou colocar uma cor de fundo para ficar mais interessante. E também vou vir no layout. Altura mínima. E vou colocar o VH 100%. Para ele ficar na tela toda. E também vou vir aqui no layout. Vou colocar centro, centro, já está. Ah, vou vir aqui no avançado. E vou zerar aqui todo o espaçamento. Ok. Vou pegar esse texto aqui. E vou colocar ele preto, só para a gente não ficar com nenhuma informação perdida. Pronto. Vou atualizar. Nós precisamos também criar a página de obrigado. Ctrl E. E vou adicionar uma nova página aqui no elemento Pro. Essa página vai se chamar... Eu vou colocar aqui elemento Canvas, tá? O nome eu vou colocar obrigado WPX2. Ah, é só porque eu já tenho umas assim. Eu vou publicar. Ele vai ficar com essa URL. Pronto. Já está tudo preparado. Eu vou criar uma nova seção. Vou colocar como Roll. Vou clicar aqui nessa seção. E vou colocar o VH como 100%. A preencher toda a tela. Aqui eu vou deixar no centro. Aqui no centro. Aqui eu vou deixar uns 10 só. E vou dar uma quebra. E vou colocar no centro. Tá? E vou botar para envolver na verdade. Ok? Vou vir aqui no estilo. Eu estou passando rápido aqui porque esse aqui você já sabe, né? Esse aqui é só para deixar bonitinho. Para a gente não fazer uma coisa sem graça. Eu vou colocar aqui o título. E vou colocar obrigado, valeu, ou concluído, ou está quase pronto. Você escolhe aí o que você quer. H1 vou colocar no centro. Aqui o tamanho. Eu vou colocar 99 pixels. Vai ficar bem chamativa. E menos 5 aqui no espaçamento entre caracteres ou letras. Pronto. Atualizo. Já tenho minha página de obrigado. É o que eu preciso. Tá bom? Agora eu vou voltar aqui no formulário. E é aqui que começa o segredo. Ou seja, a aula vai começar aqui agora. Você vai vir aqui no formulário, editar ele. E você tem aqui esses campos. Que são fields. Campo name, email e mensagem. Se você vem aqui no avançado, você tem aqui o shortcode dele. Isso aqui é magnífico. Dá para fazer muita coisa com isso. Tá? O que você vai fazer é o seguinte. Existem algumas ações que são feitas depois do botão selecionar. Acende ou o botão enviar. Você pode vir aqui ações após envio. O que acontece após enviar as informações? Ele vai coletar. Ou seja, vai registrar no banco de dados no próprio Elementor. E também vai mandar um e-mail para você. É claro. Essa pessoa quer entrar em contato com você. Quando ela preencher e enviar, tem que ir o e-mail para você. Você pode adicionar funções. Como por exemplo, redirecionar. Ou até mesmo o e-mail 2. Que você envia para o cliente também. Se você quiser assim. Ou para o contato específico. Bom, redirecionar. Aí apareceu aqui embaixo. Redirecionar. Para onde vai redirecionar? Para a página de obrigado. Certo? Colei. Obrigado 2. E aqui nós vamos começar agora a fazer a brincadeira. Eu vim invadir esse vídeo só para trazer uma dica muito boa para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você acessar hostg.com.br barra Mezac Mota. Você vai acessar a hospedagem com o melhor custo-benefício que eu conheço. O preço é bem acessível. E é uma hospedagem com servidores Lightspeed. SSL, ilimitado e grátis. Domínio grátis por um ano. E-mail grátis. Backups semanais. Até 100 websites. Clicando aqui em selecionar. Eu indico pelo menos 12 meses. Tá bom? Para você ganhar o domínio. Escolha a forma de pagamento. E aqui tem um segredo muito grande. Para você ter mais desconto. Você vai colocar Mezac. Vai aplicar. O desconto foi aplicado. Não esquece. Link na descrição. Cupom Mezac para obter mais desconto. Vamos voltar para o vídeo. Nós vamos colocar alguns parâmetros de URL. Depois você estuda parâmetros de URL. E você vai entender do que eu estou falando. Coloca em interrogação. E você vai colocar aqui. Nome. Só que em minúsculo. Nome. Esse aqui é o exemplo que eu utilizei. Você pode pôr qualquer texto que você quiser. Desde que não seja de carácter especial. E você vai pôr igual. Ou seja. Ele vai mandar para a URL. Esse parâmetro nome. Que é igual ao quê? Aí você tem que vir no campo formulário. Name. Avançado. E escolher shortcode. Ele vai preencher na URL. O que a pessoa colocar aqui no name. Isso não é magnífico? Não vou explicar muito. Porque aí quanto mais explica. Pior fica. Redirecionar. Aí vem no final. E você vai colar. Tá? Field. E dê igual name. Você vai copiar e colar. Depois do igual aqui. Vai ser exatamente o que está lá no avançado. O shortcode. E você vai colocar um segundo parâmetro. Que é o quê? E comercial. Você coloca o quê? No meu caso eu quero mandar o e-mail. Eu coloquei o quê? E-mail igual. Então eu vou vir aqui nos campos. E-mail. Avançado. E vou copiar o shortcode. Olha que magnífico. Apesar que podia colocar a informação que ele pegou também. O texto. Claro que pode. Pronto. Você tem dois parâmetros. O parâmetro comercial e-mail igual. Que é o field ou campo e-mail. E você tem também. O primeiro parâmetro. Que é o quê? Nome. Que é igual o field ou campo. Nome que a pessoa vai preencher aqui. Pronto. Vou atualizar. Aí beleza. Aqui está pronto. Certo? Mas aqui não. Como você vai recuperar aquelas informações da URL? É aqui que está o segredo. Só que eu só vou falar esse segredo. Depois que você der um joinha. Se você ainda não deu. Você acha que já valeu a pena até aqui? Já valeu o joinha? Então dá o joinha. E se você é uma pessoa que aprendeu algo surpreendente agora. Ou vai aprender quando eu terminar aqui. Compartilha esse vídeo. É o que eu te peço. Tá ok? Então vamos continuar aqui. Vou vir aqui na grelha. E vou pegar o quê? O texto. E vou colocar aqui no final. Tá bom? Olha o texto aqui. Primeiro eu vou pegar esse container. E vou limitar ele a 800 pixels de largura. Para ficar um textinho no meio assim bonitinho. Tá? E vou vir aqui. Já está no centro. Ok. Peguei aqui o texto. Ele vem com o texto de exemplo. Eu não quero saber disso. Eu quero vir aqui em tag dinâmica. Olha só o Elementor Pro aqui. Mostrando o seu poder. Muitas pessoas pensam que o Elementor Pro é mais para criar o tema. Não. Ele tem algumas funções que são magníficas. Vem aqui em tag dinâmica. E aqui que está o segredo. Você vai recuperar através de parâmetros de consulta. No caso, consulta de URL. Tá? E você vai clicar nele. E ele vai te falar. Que tipo de consulta? Get. Tá bom? E você vai vir aqui no nome do parâmetro. Qual nome eu coloco aqui? Eu quero puxar o quê? Nesse texto. Olha só. Agora você vai entender aqui. Nesse texto aqui. Que não tem nada aqui. Porque não tem nada escrito. Então ele não vai mostrar nada. Você vai exibir o que vai ser passado no parâmetro nome. Como que eu sei? Olha só. Vem aqui. Você tem aqui no formular. Qual é o parâmetro? Eu vou copiar aqui. É para você entender. Eu vou pegar um texto qualquer aqui. Um título. Bem grandão. Aqui em cima. Tá vendo? Olha só. Nós temos o parâmetro nome. Exatamente isso. Que é exatamente o que eu coloquei aqui. Nome. Eu estou explicando assim. Para você não errar. Não adianta você colocar no comentário. Ah meu, deu errado. Não tem como isso que der errado. Se for feito corretamente. Nome. No primeiro aqui. No primeiro aqui. E no segundo nós vamos colocar e-mail. Mas vamos tratar do primeiro. Primeiro. Aqui no avançado. Você aponta o texto que você quiser. No meu caso aqui. Eu coloquei o quê? No primeiro aqui. Eu coloquei. Parâmetro de consulta. Nome igualzinho. Eu te mostrei. E coloquei. Obrigado. Eu vou pegar aqui. E vou colocar aqui também. Num terço do bloco de notas. Antes. Obrigado. Aí abrir um spam. Que é o quê? Um estilo. Tá? Um estilo. Eu tô implementando um estilo aqui no texto. Tá ok? E vou fechar esse estilo no depois. Depois. Aí aqui dentro. Vai ficar o quê? Nome. Tá bom? Então vai ficar. Obrigado. Aí eu abri o spam. Coloquei o peso da fonte como bold. Aí o nome da pessoa. Vai ficar aqui em negrito. Vou fechar spam no depois. Aí por entrar em contato conosco. Você vai entender como eu colocar aqui. Parâmetro de consulta. Antes. Eu vou colocar isso aqui. E depois. Eu vou colocar isso aqui. Por que mesmo? Aqui eu não posso abrir o spam no antes e fechar no antes. Porque como eu disse. Entre o antes e o depois. Vai ter o nome da pessoa. Ou o nome que foi inserido no campo field. Name. Pronto. Agora vamos fazer o quê? Vamos duplicar isso. Ah. Antes disso. Vamos vir aqui no estilo. Eu vou deixar ele preto 100%. Tá? E vou deixar centralizado. E avançado aqui. Não vou mexer não. Ok. Eu vou duplicar esse texto. Por quê? Agora eu vou vir nesse texto aqui. Primeiro aqui. Vou ensinar uma coisa. Se você não sabe. Ó. Você clica duas vezes. Você pode renomear. Nome. E esse de baixo é o e-mail. Tá? Pronto. Agora você já sabe. Tá bom? Clica aqui em nome. Tem aquilo que nós acabamos de fazer. Eu dupliquei para e-mail. Vai estar do mesmo jeito. Parando de consulta. Nome. Não. E-mail. Lembra? Olha aqui. Qual é o próximo? E-mail. Tá bom? E aqui no avançado. Tá. Obrigado. Não sei o que. Não sei o que. Eu não quero isso. Eu quero o que eu coloquei aqui. Que eu não vou fazer de novo. Vou só mostrar para você. É. Aqui no e-mail. Tá? E o parâmetro de consulta. Eu coloquei aqui também. Antes eu coloquei isso aqui. Eu posso deixar para você. Tá? Se você quiser. E depois eu só fechei o spam e coloquei um ponto. Ó. Fechei o spam e coloquei um ponto. Por quê? Antes vai ter isso aqui. Você receberá mais informações no e-mail. Dois pontos. Aí aqui vai estar bold. O e-mail. E vai fechar o spam. Tá? Esse e-mail é aquele get. Tá bom? De e-mail. E eu vou copiar aqui. Antes. Vou lá. Vou apagar isso aqui. Vou colar. E vou aqui no depois. Aí o e-mail será preenchido dinamicamente. É. Vou vir aqui. Vou deletar e vou colar. Tá bom? E vou atualizar. Pronto. E ainda tem um terceiro item. Que é esse aqui. Mais informações e tal. Que é o terceiro aqui. Que é um título. Tá? É o título do site. E eu vou pegar aqui. Também. E vou botar aqui. Antes. Aí aqui vai ter título do site. Dinamicamente. E no final vai ter a fechamento do spam. Que é pra ele poder aceitar. Isso aqui ficar com esse CSS aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vou copiar. Vou lá no meu. Vou inserir aqui. Um título. Tá bom? Aqui ó. Posso colocar em qualquer lugar. Depois eu arrasto ele pro final. Pronto. E aqui nesse título. Eu vou fazer o que? Tag dinâmica. Eu vou pegar aqui também. É importante você ver com zoom. Tá? Site. Você vai pegar aqui ó. Título do site. Tá? Aí vai ser diferente pra cada um. Porque cada um tem um título diferente. Meu site tem esse aqui ó. Tá? URL. Aqui é o nome do site. E aí eu vou clicar nele. Antes eu vou colocar esse aqui. Tá? Que é a mesma coisa. Tá? Spam, style, font-weight, bold. Que é pra ele ficar mais grosso. Tá? É negrito. É um spamzinho simples. É um CSSzinho bem simplesinho. E aqui o título do site. Vai ser o título do site. No meu caso o URL aqui. E vou fechar esse spam no depois. Tá? Presta atenção. Olha só. Eu quero que vocês façam e me digam nos comentários. Se vocês conseguiram. Tá? Pronto. Fez isso. Eu vou deixar o quê? Aqui ó. Como um spam. Que é um texto. Tá? E aqui o padrão. Não vou mexer. Eu vou deixar centralizado. Olha o URL. Eu vou colocar o URL do site. Eu vou vir aqui em tag dinâmica. E eu vou colocar o URL do site. Que ele vai pro início ali do site. Tá bom? Vou fechar esse aqui. Pronto. Fiz isso. Eu vou vir aqui no avançado. E esse é o único que eu vou colocar como 100%. Que é pra ele não ficar misturado nos outros. Tá? Eu vou atualizar. Bom, aqui eu vou mudar uma coisa. Eu vou vir no estilo. E vou aqui no tipografia. E pode perceber que o font-weight tá 700 pra todo o texto. Eu não quero. Eu quero que seja normal. Aí vai ficar negrito. Só que nós colocamos aqui no spam. Certo? Título. Aqui. Somente esse spam aqui. Bold somente para o URL. Que é o que tá entre o antes e o depois. Tá bom? Atualizo. Vamos testar esse negócio? Olha só. Vou vir aqui no formulário. Tá? Vou fechar aqui. Eu vou deixar isso aqui pra vocês. Tá bom? Eu vou excluir esse item. Porque, né? Vai ficar feio. Vou atualizar. Vou vir aqui no menu hambúrguer. E vou ver página e janela anônima. Bom, agora que são elas. Vamos ver se tudo deu certo. Quando eu clicar em send. Ele tem que pegar o nome e e-mail. E preencher naquelas tags de nome que nós colocamos. Vamos lá. Nome. Ciclano. Vou deixar maiúsculo pra ficar legal. Ciclano. Ciclano. Mota. Que é meu subnome. Pra não dizer que eu tô usando o nome de ninguém. Aqui é exemplo. Arroba e-mail.com. Tá? E a mensagem. É mensagem. Quando eu clicar em enviar. Ele tem que fazer o que nós pedimos lá. Redirecionar. Send. Ó. Redirecionou. Obrigado. Obrigado, Ciclano Mota. Por entrar em contato conosco. Você receberá mais informações no e-mail. Aí eu e-mail. Mais informações. Acesso do nosso site. Isso aqui. Esse texto. Não tem nada a ver. Isso aqui é só pra mostrar a aplicação. Um modelo de aplicação. Desse get. De URL. Olha lá em cima. Interrogação. Nome é igual Ciclano. Mais Mota que mais. Aqui no caso é o espaço, né? E aí tem o e-comercial. E-mail igual exemplo. Arroba gmail.com. Tá aqui. Ele puxou lá da URL e jogou aqui. Puxou da URL e jogou aqui. Porque nós demos nome aos burros. Como se diz, né? O nome. É o mesmo nome que tá aqui. E e-mail. É o mesmo e-mail que tá aqui. Um pequeno erro foi aqui. Obrigado. Aí não tem espaço, né? Eu posso ir lá e resolver. Eu venho aqui, ó. No obrigado. Que é o primeiro nome aqui, ó. Vou clicar. Aí vem avançado. Ele tem que ir obrigado. Aí tem que ter um espaço, né? Espaço. Aí vou atualizar. Aí aqui, ó. Você não precisa fazer tudo de novo não. Só atualiza. Ele já vai. Ó. Pronto. Tá bom? E tá feito. A pessoa clica aqui e vai pro site. Olha só. E aí? Gostou desse vídeo? Aprendeu? Realmente foi algo surpreendente ou algo novo pra você? Eu tenho certeza que algumas pessoas já sabem disso aqui. Mas a grande maioria, ou 99%, não sabe. Mas se te surpreendeu, tá? Compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, Facebook, em todo quanto é lugar, tá? E, é claro, acessa o link da Horde, que é parceira aqui do canal. E tem as melhores hospedagens custo-benefício que eu conheço e já usei até hoje. Tá ok? Eu confio, eu indico e eu uso. Então, querendo?